Uma carreta pegou fogo na manhã de ontem, na BR-459, próximo a Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária... Olha isso aí, olha essas imagens, fogão, hein? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fogo teria começado após problemas mecânicos do veículo. A carreta estava carregada com sabonetes e desodorantes, que fizeram com que o fogo espalhasse rapidamente. Os bombeiros estiveram no local e apagaram as chamas. O motorista conseguiu sair sem ferimentos. A pista foi liberada ainda ontem à tarde.